Música 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 E vem que vem, 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 e vem que você Acordo bumbum, bem colada Dami Eu vou dançar colada Dami, bem colada Dami Posso continuar pra ser assim, a noite toda colada Não adianta pensar sem me fugir, quando foge posso te seguir Vai, vai, rebolando o bumbum pra mim, o clima tá bom e eu estou afim Tô sabendo que o teu bumbum é de pica, eu gosto dele porque levanto meu pica Hey, 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 hey E vem, que vem, e vem, que 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 Obrigado.